Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que aboram sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza, cara. E contigo? Tudo certinho. Inverno vindo a Porto Alegre. E hoje temos um convidado que é gaúcha, eu acho, mas não mora no Rio Grande do Sul. Então, quem é o convidado de hoje, Júlio? Mas o principal, ele faz com que é tomar chimarrão, né? Então, para ser gaúcho tem que tomar chimarrão, então ele está tomando chimarrão enquanto fala com a gente. Seja muito bem-vindo, Felipe Hermes. Muito obrigado. O prazer é meu participar aqui com vocês. Acompanho um bom tempo o programa, gosto bastante. Nasci no Rio Grande do Sul, mas me mudei para diversos outros estados. Acabei morando um tempo lá no Ceará. Aliás, um tempo não, morei 15 anos no Ceará. Morava em São Paulo agora há pouco. Fui para o Rio Grande do Sul, agora estou no Rio, que é um estado um pouco peculiar, que você... Há alguns amigos que vêm para o Rio de Janeiro e eles já lamentam por você. Mas é um estado que eu acho curioso porque tem uma série de similaridades com o Rio Grande do Sul, né? São dois estados com uma população muito mais velha do que a média nacional, são dois estados tradicionalmente governistas, né? Tem uma política não exatamente aquela que a gente gostaria que o país tivesse, que o Rio Grande do Sul tivesse. E são dois estados, apesar de Minas Gerais disputar bastante, que estão em pior situação econômica no país hoje, né? Então, eu saí do Rio Grande do Sul, vim para o Rio de Janeiro e estou me sentindo em casa aqui. Diversas peculiaridades que esse estado tem, tirando praia, né? Que as do Rio Grande do Sul são melhores, né? Com certeza. Principalmente grande mostarda. Principalmente mostarda, que foi onde eu nasci. É a praia mais bela que tem. Praia do Rosa eu gosto bastante, é a melhor praia do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul. Prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu. Para quem não pegou a piada, será que eu explico piada ou não? Não, não, deixa a pessoa se virar. Vamos olhar o mapa. Então se vira para entender essa piada dele do Praia do Rosa, quem não é do Sul. Bom, antes da gente começar a entrevista, então, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, vamos falar da nossa parceira DBI Contabilidade. Eles estão com isenção para novos clientes. Quem é novo cliente? A gente sempre fala da DBI aqui, né? Grande parceira. Hoje eles estão com esse procedimento de isenção. Qual é a isenção que eles estão, né? Eles estão com um procedimento de isenção de três meses para todos os clientes. Mas quem é ouvinte do TAPA fala lá. Sou ouvinte do TAPA, pessoal da DBI. Então você ganha quatro meses de isenção e mais a abertura de empresa na faixa. Gratuito de grátis. Quem quiser, vai lá, procura a DBI. TAPA do meu visível.com.br barra DBI. Lá tem todos os contatos para falar com eles, os nossos parceiros de longa data. Ou no arroba DBI Contabilidade no Instagram também. Fora isso, bom, episódio com o Hermes. O Hermes é meio tímido ao falar, mas o conteúdo que ele tem é absurdo. Então quem não conhece, se tem alguém aqui que está ouvindo e não conhece o Hermes, fica a dica. Tem muitas colunas ótimas no InfoMoney. E vão estar nas show notes também as colunas aí que a gente puxou para a pauta de hoje. Exatamente. O conteúdo dele é muito bom nas redes sociais. É um cara polêmico lá no fimzinho. Escutem até o fim do episódio que ele deixou uma polêmica lá no finalzinho do episódio. É um cara que a gente não concorda 100% com tudo que ele fala, mas eu concordo 90 e tantos por cento com ele. Ouçam, tirem ensinamentos e busquem as fontes que ele citou, porque ele cita bastante coisa no meio do caminho, bastante autora e tudo mais. O recado do Júlio é basicamente busquem conhecimento. Falar é Tebilu. Então é isso. É um bom skin. Exatamente. Ele, Tebilu falou, né, velho? Ele matou a charada. Bom, fora isso, pessoal, se você não é apoiador do Tapa ainda, você não sabe que está perdendo. Fica a dica, entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra, Tapa da Mãe Visível. Venha se juntar à maior comunidade liberal do mundo. Não é a maior. Mas é a mais liberal do mundo. Não é a mais liberal. É a mais pró-liberdade do mundo. Com certeza, não existe nenhuma mais pró-liberdade que nós. É nós. Entrem lá, tem uma galera espetacular entrando. Caso você queira apoiar o Tapa de outras maneiras, temos os nossos patrocinadores. Entrem pelos nossos links no site, facilita o nosso acompanhamento de que tráfego a gente está enfiando para os nossos parceiros. E tem os nossos links da Amazon. Eu vou dizer, Júlio, a gente teve um mês mais baixo de vendas. O pessoal não está comprando livro. O pessoal não está comprando livro, é impressionante. O pessoal não está comprando livro. Fica a dica, então, pessoal, para quem quiser comprar links, comprar livros. Não precisa ler, é só para deixar na manteleira assim, ó, e ficar bacana. Tem que ler. Entrem pelos links que tem no nosso show notes. A gente ganha um rebatezinho quando for para a Amazon. Também tem, então, no nosso site, as show notes, os canais de Whats, Telegram, que é para receber o nosso conteúdo. A livraria com a livraria de livros indicados pelo TAPA para a sua formação intelectual. Artigos, tem muito artigo novo vindo aí. Se você quiser cadastrar o seu e-mail para receber artigos e novidades do TAPA, também tem no nosso site. E o que mais, Júlio? E as nossas redes sociais, as principais, Instagram, Facebook, Twitter. Nem sei se alguém vai no Facebook ainda, mas está lá os nossos posts. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem não está nos vendo, vai lá no YouTube e nos sigam. Os nossos vídeos estão todos lá. Dê o like, ativa o sininho, essas coisas todas. E o nosso novo produto, né, Fux? Isso aí, o nosso seminário, a gente já teve até o momento dessa gravação, duas gravações estão disponíveis já para quem já comprou. Dois encontros. Dois encontros, exato, onde eu apresentei inicialmente. Depois a gente teve uma bela discussão. Discutimos as seis lições, que era um evento brinde, passando a régua no conteúdo do Mises, sobre como é que funciona o mundo, digamos assim. E no segundo encontro, o primeiro oficial, a gente tratou especificamente de intervencionismo, que é como ele classificaria essa gororoba que a gente vive. E ficou muito bom, discussão ótima. Falei coisas que eu nunca falei nesse podcast. Fiz questão de falar com o Itaú do Novo e não foi só eu. Então fica a dica. E os debatedores tiveram uma participação excelente desses dois primeiros eventos. Quando esse episódio for ao ar, já terá ocorrido o segundo encontro oficial, que vai ser conduzido por mim, sobre o livro Liberalismo. Mas ainda tem mais o evento de junho, onde o Tiago vai conduzir o evento, o encontro. Vai ser excelente, mas se você está ouvindo esse episódio em 2127, lá em não sei quando, vai ter internet. Eu já vou estar morto em 2127, mas você pode entrar lá no nosso link do seminário e estará disponível ar de eterno enquanto houver internet. É isso aí, então, Júlio. Vamos voltar para o episódio? Voltamos. Júlio, qual é o currículo, mini currículo do nosso convidado? Felipe Hermes é colunista da InfoMoney, cofundador da Spotnix e editor-chefe de conteúdo da QR Capital. Ou QR Capital, não sei o que se chama. É o que a gente chama de QR mesmo. E Spotnix ou Sputnik? Como é que se fala? Oi Spotnix. Oi Spotnix, é masculino. Perfeito. Cara, eu te conheci, assim, pelos esses mundos digitais, eu não sei se a gente já se viu pessoalmente alguma vez, mas esses mundos digitais, dentro de grupos de Facebook e tudo mais, que tu era muito... Era não, tu é essa ainda, tu produz muito conteúdo digital em texto, assim, né? Tu tem uma produção muito grande. Eu acho que foi ali nos idos de 2013, 14, ali, quando o boom liberal que ocorreu, né? Com a Santa Dilma que fez isso por nós. Como é que foi a tua trajetória? Como é que tu se tornou esse cara com grande produção textual que faz boas análises? Como é que tu te desenvolveu? Como é que tu chegou até isso? E principalmente como é que chegou até 2013? Depois a gente fala de 2013 pra cá, mas ali pelo menos no momento que eu te conheci, daquele boom liberal ali. Como é que tu chegou até ali? Antes de 2013, na verdade, eu acho que eu não escrevia muito. Comecei a produzir com o Double Testo em 2013, 2014. Foi uma época realmente bem curiosa, né? Você fala desses grupos de Facebook, eu lembro que tava lá o Kim Kataguiri, o Felipe Martins. Tava uma galera que hoje tá aí, alguns fazem besteira, outros mesmo, mas estão aí na política nacional. Então, foi uma época bem curiosa, né? De discussões mesmo. E como você falou, foi uma época em que a Dilma contribuiu demais pra formação do movimento liberal, né? Eu acho que quando você tem uma situação que é tão fácil e tão, obviamente, antagonizável, você acaba criando um espaço muito grande pra novas ideias, né? E o liberalismo nasceu ali naquele período, ou renasceu, né? Diria esse novo liberalismo, nasceu naquele período, muito por conta disso, por conta dos erros evidentes que a gente tinha. Mas tinha alguns problemas, né? Que, especialmente, levaram eu e o Rodrigo, por exemplo, a criar nos Sputniks, e antes o Liberzone, problemas que a gente identificava no liberalismo brasileiro, por exemplo. de que a gente importava muito conteúdo e importava muita pauta. Então, por exemplo, a gente tava tendo no Brasil uma situação de congelamento de preços, ali na Petrobras, durante o governo Dilma, e ao mesmo tempo a gente tinha grandes sites que estavam difundindo a teoria liberal, né? que foram fundamentais em sedimentar a teoria, mas que estavam discutindo pautas tipicamente americanas, né? Pautas que não dialogavam bem com o conteúdo ou com o cotidiano político brasileiro, né? O que eu acho que depois se tornou uma norma também dos liberais abordarem muito o conteúdo local, mas nessa época eu acho que existia uma lacuna de produção em texto que fosse voltada para essa realidade do país e que saísse um pouco desses autores teóricos e fosse mais para a gente discutir o nosso dia a dia aqui, né? Discutir o que tava de errado, entender os problemas, e aí poder propor soluções tipicamente nossas, né? Então, o Spotnix nasce em setembro de 2014, mas ali por 2012, 2013, a gente já tava iniciando alguma produção de conteúdo próprio, inicialmente com convidados, né? Eu lembro do Joel Minheiro da Fonseca, que escrevia bastante no Liberzone, e outras pessoas também acabavam escrevendo bastante, e a gente buscava sempre essa produção baseada nessas votações cotidianas que a gente tinha, nesses problemas cotidianos que a gente tinha, né? E isso fundamentou muito o Spotnix na parte em que ele era focado em texto, né? Ou seja, nesse período de 2014 até 2019, que foi um período bem longo, período totalmente focado em textos, e que eu acho que faz parte de um período próprio do país em que a gente tava vendo uma ascensão de polarização, mas que tava tendo uma melhora em termos de capacidade de discussão, no fato de você ter surgimento de fato de uma oposição, de uma discussão que fosse mais ampla do que aquela quase hegemônica que a gente tinha durante o período do Lula, né? Então, eu diria que esse era o contexto brasileiro, né? Na época em que o Spotnix nasceu. Da minha parte, você falou antes de 2013, né? Eu acho que é um pouco difícil de eu comentar o que eu fazia antes de 2013, porque eu me envolvia muito pouco com política, com política, me envolvia muito pouco com discussões desse tipo, apesar de estar cursando economia. E eu acho que o mais interessante que eu cheguei a fazer nessa linha foi a fundação do Dragão do Mar. Foi um grupo de estudos lá na Faculdade de Economia e Direito de Fortaleza, nas duas faculdades. Foi onde eu acabei conhecendo o Rodrigo Marinho, que é um, eu acho, talvez o principal nome hoje do liberalismo nordeste. E uma galera bastante atuante, bastante produtiva também em difundir, em criar eventos, em criar condições para que a gente pudesse ter essa mudança que a gente teve, né? De 2014, eu diria, não diria 2014 para cá, mas 2014 é 2018, né? Para a gente delimitar um período razoável de mudança. E eu acho que foi um período bem interessante, porque várias iniciativas desse tipo surgiram pelo país. Eu sei que o Farroupilha surgiu por essa época também, em Santa Maria, surgiu por essa época também. Eu acho que nessa época estava o... Eu não lembro se o Frel estava, mas o Jean-Luc com certeza já estava brigando com os colegas de faculdade dele para fundar esses grupos pelo país, né? Então, foi um período, eu diria, que é até transitório entre a gente ter esses grupos nascendo nas universidades brasileiras e aí depois, em 2013, 2014, especialmente no junho de 2013, a gente ter um encontro nacional de discussões, começando pelo Facebook e depois mais integrado. Deixa eu voltar um ponto ali. O Liberzone, eu não lembrava mais o Liberzone. Eu te conheci quando eu li algum texto no Liberzone, isso foi antes do Sputniks, né? E esse projeto, que era o Liberzone, ele era teu e do Rodrigo da Silva? É, né? É o Rodrigo da Silva. Era de vocês dois, tinha mais gente. E, tipo, o que definiu o início do Sputniks e o abandono do Liberzone? E só um parênteses antes, quando eu estava na diretoria do IEE, toda diretoria do IEE tem um, do Instituto de Estudos Empresariais, faz o Foro da Liberdade, toda diretoria do IEE tem um problema, que é quem é que a gente vai dar o prêmio de liberdade de imprensa no país? Basicamente, algum jornalista ou alguém que esteja defendendo nos meios de comunicação pautas liberalizantes que sejam, né? E eu me lembro que eu pesquisei, pesquisava, já acompanhava bastante notícias, meio liberal, não tinha ninguém fora o Sputniks. E tanto que a gente deu o prêmio para o Sputniks, foi muito orgulho daquele prêmio que a gente deu, foi muito bom. Ganhamos para o WO, então. É, não, mas é, não só o WO no meio liberal, mas aí que tem a questão. O trabalho que vocês realizaram, e realizam, enfim, o Sputniks continua realizando, não tem na mídia, ninguém, que não precisa nem ter pauta liberal, mas eles têm uma pauta contrária à liberal automaticamente. Então, não sei se é a sua opinião, Felipe, e exatamente o que aconteceu essa transição aí que levou para o Sputniks. Eu acho que o Liberzone, ele era um blog de nicho, ele era um blog totalmente pautas liberais, e tentando recriar aquilo que a gente analisava que tinha ali, por exemplo, com o Miss Brasil, e adicionando pautas brasileiras. A diferença é que o Sputniks, ele tenta ser um pouco mais abrangente e colocar dentro dos seus princípios editoriais todos os preceitos liberais. Então, você tem ali, basicamente, livre mercado, livre expressão, todos os fundamentos liberais. E aí, com essas ferramentas, ao invés de falarmos das ferramentas, a gente fala das outras discussões em termos mais amplos. Então, a gente não vai fazer, por exemplo, hoje, que a gente está no YouTube, não vai fazer um vídeo explicando o que é liberdade de expressão, mas colocando por meio de um debate, por meio de uma discussão, e antes, por meio de exemplos práticos, por meio de analisar essas situações esdrúxulas que a gente tem no país, tenta deixar claro esses fundamentos. Então, é meio que desmistificando a teoria por meio de exemplos práticos. E eu acho que essa foi uma diferença que a gente teve do Sputniks para o Liberzone, mas outra diferença fundamental foi de marca. O Liberzone, ele naturalmente, pelo próprio nome, ele já é nichado. Então, quando a gente percebeu que estava ali com seus 400 mil acessos por mês, chegando no limite da bolha, ficou inviável de manter o projeto, porque tanto economicamente quanto por ideias em si do projeto, ele se tornou inviável, porque você não pode ter um site nesse aspecto que tenta abordar o país, que tenta trazer um conteúdo mais amplo que seja focado em nicho, seja totalmente nichado. A não ser que você seja um instituto, que você seja um team tank e algo do tipo. E aí, esse é o seu objetivo. Mas o nosso objetivo, enquanto um site de mídia independente, não era esse. E aí o Spotnix nasce dentro de uma reestruturação de marca, uma reestruturação de ampliar os horizontes também. E aí você pega, por exemplo, o próprio nome, já faz uma pequena confusão entre esquerda e direita. Considera também o que a gente tem hoje, por exemplo, quem já conheceu a nossa sede lá em São Paulo, vai ver que a gente tem uma coleção enorme de objetos da Guerra Fria, objetos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Primeiro, porque esse período, infelizmente, ainda domina muito as nossas discussões. A gente tem uma discussão muito pautada em conceitos da Guerra Fria. A gente vê essas ideias permanecerem até hoje. Segundo, meio para implicar um pouco, para criar uma discussão ser um pouco chato de embaralhar os conceitos e deixar as pessoas menos presas nesses conceitos fechados e mais propriamente em ideias que vão formar esses conceitos, discutir as ideias em si. Sim. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra Cap. Quando vocês fizeram, eu me lembro que o Spotnix, eu não sei os números de vocês, mas eu recebia muito link do Spotnix para embasar qualquer debate que se via ou qualquer coisa na época do impeachment. E pré-impeachment da Dilma, vocês produziram um conteúdo desmistificando coisas que eram jogadas na pauta do impeachment. Eu vejo, não sei se talvez eu esteja puxando muito saco, mas eu vejo que o cenário do impeachment seria outro se não houvesse o Spotnix. Seria outro. Teria andado por um outro rumo. Talvez um pouco parecido, mas não o que tomou. Vocês mudaram algum rumo que ocorreu no impeachment. Qual é a tua leitura da posição de vocês naquele fato histórico do Brasil que vai ser estudado nos livros de histórias lá pelos nossos netos? Qual é a tua visão da tua participação, tua e do Rodrigo e dos demais que estavam com vocês nesse fato histórico? Eu não diria um impeachment. Eu acho que o processo de impeachment rolaria naturalmente, independente do esporte. Acho que seria a pretensão de a gente dizer que a história do Brasil se divide entre antes e depois e não é o tipo de arrogância fatal que eu recorreria. Não foi isso do que eu quis dizer. Eu quis dizer que só que vocês botaram algum rumo ali. Mas tem um fato nesse processo inteiro de mudança de visão em relação ao governo Dilma e um negócio que se tornou acho que consenso entre basicamente toda a direita. Bizarramente é o meu primeiro texto no Spotnix que é um texto que chama 20 obras financiadas pelo BNDES em outros países que é um texto de setembro de 2014 basicamente um ano antes do TCU obrigar o STF por pedido do TCU obrigar o BNDES a revelar esses contratos foi um texto pautado inteiramente em notícias que estavam na mídia mas que a mídia noticiava como coisas banais. Por exemplo você tinha uma notícia na Exame de que o BNDES agora está financiando uma hidrelétrica na Carágua da Eletrobras construída pelo Odebrecht e aí você ia pesquisar todas essas questões eu acho que não tinha na época o livro da Malu Gaspar para me guiar ali para entender que o Odebrecht de fato estava construindo o Brasil e a Neclatina mas pesquisando essas questões e principalmente tendo fazendo a pergunta certa o que eu acho que sempre foi o diferencial do spot a gente é saber o que perguntar e não exatamente encontrar as coisas a gente acabou coletando um bom um bom número de obras que não eram exatamente uma coincidência existia um método ali existia um aumento expressivo de financiamento por parte do BNDES de obras no exterior de obras em países nada democráticos envolvendo o Odebrecht então essa discussão que é uma discussão que eu já tinha com o Jeová que é um outro amigo meu que fundou o Dragão do Mar que ele tinha lá acho que em 2009 ou 2010 ele tinha uma página não lembro se ainda era no Orkut ou se era no Facebook que era contra o Banco dos Ricos não da página dele que era basicamente denunciando o BNDES e aí ali por 2013 2014 eu acabei pegando esse tema tentando esmiuçar o que eu podia foi meu primeiro texto curiosamente se você abrir o YouTube hoje e pesquisar o título desse texto você vai ver um monte de vídeo boomer feito para circular no WhatsApp na época em que não tinha WhatsApp ainda então eu diria que dentre as questões mais do que desmistificar por exemplo mentiras que se contavam sobre o impeachment essa questão do BNDES eu acho que foi a questão em que o Spotify quis ter uma contribuição mais relevante dentre todas e a segunda questão eu acho que envolve a Lei Rouanet que é uma matéria que não fui eu que escrevi foi o Leone das Villeneuve em 2015 eu acho e essa matéria também teve um resultado muito positivo essa primeira do BNDES teve acho que 4 a 5 milhões de visualizações não lembro exatamente agora e essa matéria da Lei Rouanet também teve seus 2, 3 milhões e colocou luz num dado que era público mas que ninguém se perguntava exatamente da maneira correta a nossa maneira de ver as coisas por exemplo por que o Luan Santana que é um cara que faz show cobrando sei lá 100, 200 mil reais precisa de 3 milhões de reais em subsídio público para fazer um DVD por que a Claudia Leite precisa e aí se você vai mais à frente ainda você vai ver que tem musicais que cobram em graça sei lá 150, 200 reais até mais caro que isso em valores da época que recebiam seus 30 milhões de reais em subsídio público eu acho que do ponto de vista prático isso pegou bastante eu acho que essas duas contribuições do Sporting foram bem relevantes não sei se a gente conseguiu passar com clareza eu imagino que não porque até hoje essa é uma questão muito difícil dos liberais por exemplo entenderem que subsídio significa mais imposto pago para os outros pelos outros mas eu não sei se a gente conseguiu explicar o tecnicismo disso mas eu acho que ficou evidente que eram fatores absurdos e eu acho que isso contribuiu bastante o Saxida que hoje está no Ministério da Economia por exemplo chegou a apresentar um pedido de impeachment utilizando essa matéria sobre o BNDES eu sei que o Ronaldo Caiado também durante a CPI do impeachment CPI que levaria o impeachment utilizou essa matéria o senador José Medeiros também durante essa CPI e vários outros no caso da Lei Rouanet por exemplo teve um caso curioso que foi uma matéria do UOL denunciando que o Sostenes que é um deputado acho que do PSC aqui do Rio de Janeiro tinha copiado o trecho de pedido de requerimento da CPI de um site na internet e aí chegaram para ele e perguntaram mas você copiou tudo copiei copiei sim aí chegaram para a gente perguntou mas ele copiou e aí legal abriu a CPI bom ótimo era o que a gente queria mas para o UOL foi um fato absurdo você pegar um conteúdo ali que estava na internet e abrir uma CPI por causa disso mas eu acho que esses dois fatores foram os que a gente teve maior peso você comentou sobre a questão do BNDES os jornalistas estarem os jornais enfim estarem colocando as matérias mas não estavam comentando sobre elas a diferença do conteúdo do Sputniks para os demais portais enfim por que que os jornalistas não comentam a realidade por que que eles não se interessam por essas coisas são as redes sociais que movimentam justamente esse tipo de matéria diferente que chama atenção porque está todo mundo querendo ler esse tipo de coisa e não tu vai ler qualquer jornal do negócio e não lê isso eu não sei eu não sei exemplificar ou resumir da melhor maneira isso mas eu acho que às vezes quando você trabalha com um grande jornal e publicando uma matéria por exemplo em um portal de notícias o que você faz é publicar notícias em si você não tem propriamente repórteres em toda a redação porque repórter é um negócio repórter investigativo é um negócio mais complicado de você manter mas eu acho que de certa maneira você tem jornalistas principalmente de opinião que produziam isso na época eu sei que a Miriam Leitão por exemplo denunciava bastante essa questão do BNDES teve uma época em que isso chegou a ser levantado no Senado pelo Demóster em salvo engano mas de maneira geral eu acho que isso estava bem restrito ainda até pela força que a própria Odebrecht tinha na época que o próprio governo Lula tinha sobre a imprensa você vai cavar uma matéria negativa em que você não tem exatamente suspeita porque essa é uma prática que rola 30 a 40 anos se você pegar o livro da Malu sobre Odebrecht por exemplo você vai ter lá a obra de 1980 em que você está discutindo propina para liberar verba para construir estrada ou hidrelétrica em Angola então isso estava muito insipiente ainda nessa época justamente porque isso sempre foi um padrão no Brasil então sempre foi um padrão essas relações espúrias entre grandes empresas e governos mas na medida em que você teve uma piora do cenário econômico você tem também um pouco mais de liberdade de jornalistas para publicar isso você pega por exemplo o Diego Scostegay que é um grande amigo também que fez um baita trabalho sobre a Lava Jato na Lava Jato não sobre a Debrecht na África inclusive tem umas duas semanas ele ganhou um processo do Lula por conta disso infelizmente a justiça brasileira impede as pessoas de enriquecerem por meio da justiça então o processo foi um valor ridículo perto do do fato de o Lula ter tentado silenciar ele de ter coagido o Diego e os outros repórteres da época o processo teve um valor bastante baixo mas eu acho que esse clima pós-2013 pós-2014 quando o governo começava a perder organização política quando o governo começava a perder as bases que garantiam aquela reeleição aquela eleição da Dilma com folga em 2010 isso se tornou bem mais claro e aí em relação a em relação ao governo eu acho que esse foi um fator crucial em relação a outras perguntas eu acho que é há uma há uma distinção muito grande no Brasil entre o que a mídia pensa e o que jornalistas pensam se você pegar o editorial de qualquer qualquer jornal no Brasil você vai ver que estão ali princípios liberais básicos se você pegar o que o jornal o que o jornal em si escreve você vai ver posts bastante liberais até né pelo Estadão pelo Globo até pela Folha mas os jornalistas por outro lado tem uma visão bem diferente dessa né então acaba sendo essa briga entre patrão e empregado e os empregados no caso os jornalistas eles não tem essa essa mesma vontade de questionar coisas que para eles acabam sendo banais né maneira de lidar com dinheiro público né lá no lá no início acho que foi uma das tuas primeiras perguntas no decorrer da tua pergunta usou uma uma palavra para se referir à política brasileira pré-2013 antes de 2013 antes do impeachment como uma hegemonia né praticamente uma hegemonia da discussão política brasileira da época essa hegemonia eu acho que todos concordamos aqui que havia mas nem todo mundo concorda né principalmente o mainstream não trata desse processo hegemônico que tinha das pautas de esquerda pré-manifestações né e isso também tem boa parte da mídia boa parte da mídia ao meu ver assim é bastante pelo menos quem está com a caneta na mão ali falasse muito bem sobre os editoriais mas pouca gente lê os editoriais as pessoas lêem as as outras notícias é bastante hegemônica essa pauta de esquerda dá para se afirmar isso assim que esse processo hegemônico e que esse processo hegemônico está sendo quebrado por redes sociais e tudo mais e mais assim puxando um outro assunto já fazer várias perguntas numa mesma aqui para a gente já engatar o segundo assunto nosso a tal instituição mídia a defesa das instituições ela não é uma instituição que no Brasil ela é bastante corrompida por essa própria hegemonia essa é uma discussão muito difícil de você ter né como sobre o viés do jornal e dos jornalistas em si eu acho que não só redes sociais mas o fato que você está aceitando mais uma mídia que tem um posicionamento claro que segue esse posicionamento isso é bastante positivo né bastante positivo para o país se você olha por exemplo nos Estados Unidos isso é uma banalidade se você olha para a Inglaterra também é banal mas no Brasil ainda existe esse temor de que a imprensa ela tem que ser imparcial e perseguir essa imparcialidade como se fosse o santo grau e na realidade não eu acho que a imprensa tem que ser transparente e principalmente honesta quanto aos valores dela eu gosto muito de um exemplo que é salvo enganos de 2015 ou de 2016 em que o editorial do Globo fazia uma defesa de mensalidades em universidades que é uma pauta relativamente óbvia e o editorial foi muito criticado por conta disso mas umas duas semanas depois houve uma eleição daquela salvo engano do congresso em que jornalistas votam para eleger os melhores do congresso e os jornalistas elegeram o pessoal como o melhor partido do congresso então se você olha que a pauta que o editorial defende ela é completamente absurda daqueles políticos que os jornalistas defendem e isso se espalha basicamente toda a mídia eu vejo que o Estadão por exemplo na época das manifestações acho que em 2013 também você teve uma foto uma foto do esqueci o nome do dono do Estadão um cartaz dele protestando com um grande dane-se a Venezuela o fundo desse Venezuela em que ele botava ali um posicionamento bem claro pessoal dele e que nitidamente não reflete na opinião dos jornalistas em si da redação mas por outro lado eu acho que a imprensa em si por mais que você queira destacar que ela é ideológica eu acho que os jornalistas são sim bastante ideológicos a própria Folha fez uma pesquisa por meio do Datafolha e concluiu que 60% dos jornalistas deles são de esquerda e os outros 40% praticamente tudo de centro mesmo assim ainda existe até por ética dentro do jornalismo e por transparência que você tem por obrigação você ainda tem casos de denúncias relevantes você ainda tem uma imprensa que mesmo que ela tenha jornalistas considerados de esquerda ela ainda é bem relevante o país nesse aspecto porque o Mensalão por exemplo não foi denunciado no WhatsApp não só porque o WhatsApp não existia mas o Mensalão foi uma operação de jornalistas da Folha o Mensalão a própria a própria Lava Jato foi uma coordenação entre diversos veículos de mídia em termos de divulgação em termos de avanço nessas nessas pesquisas não é à toa que boa parte da esquerda também considera que a mídia é vendida ao capital ou seja o que isso signifique mas eu acho que de uma maneira geral problema maior está nas universidades que formam esses jornalistas que tem pouca variação ideológica do que no próprio veículo ensina no veículo você tem uma liberdade hoje muito maior de formular novas empresas de mídia que tenham uma visão muito mais ampla e no meio tempo disso que a gente comentou em Mensalão comentou a própria Lava Jato e o Spotnix também o que mudou talvez nos últimos anos é o impacto das redes sociais no meio político na imprensa enfim por tudo vocês mesmos tem um posicionamento enfim muito presente nas redes sociais então eu queria saber Felipe qual foi o impacto que teve o crescimento das redes sociais não só no jornalismo mas também na política brasileira e nas instituições porque é um institucionalista eu sou um institucionalista desiludido na verdade não sou muito de acreditar que as instituições brasileiras vão mudar tanto mas tento ser um pouco mais liberal do que institucionalista dizendo que se você entender o institucionalismo você tem mais razões ainda para pensar em si mesmo porque você pode mudar você consegue solucionar os seus problemas da sua família de quem está próximo de você antes de mudar as instituições brasileiras então consiga se ajeitar que você já fez um bom passo tenta mesclar as duas questões mas eu acho que a questão das mídias sociais ela impõe uma redução na barreira de entrada que é muito alta muito significativa por exemplo hoje a queda de custos entre uma imprensa tradicional e uma imprensa que tenha se adaptado às redes sociais então você tem hoje condição de contratar uma pessoa em qualquer lugar do país uma pessoa que se ela conseguir montar um site ela tiver alguma noção de programação ela já consegue ter um local para divulgar os seus textos você tem redes sociais em que esse alcance pode ser potencializado redes sociais que te garantem o mesmo espaço de divulgação que a grande mídia tem o que é algo que deixa a grande mídia notadamente irritada se você ver por exemplo a discussão que está rolando agora na Austrália é que o Facebook deve pagar aos jornais da Austrália pelo conteúdo que eles produzem e é divulgado no Facebook então você já começa a ter essas preocupações mas eu acho que essas mudanças elas são tanto no setor de mídia quanto em outros setores você teve disrupção em basicamente todos os setores da economia porque agora você tem uma possibilidade de acessar conteúdo 24 horas por dia de qualquer lugar que você esteja então isso altera muito esse poder de monopólio esse poder que a imprensa tem de colocar você dependendo da grade de programação dela e permite que outras pessoas outras vozes que não seriam aceitas ou que não seriam parte dessa imprensa tradicional surjam e a mesma coisa vale para a política eu estava citando o que em Cataguiria agora há pouco que uns sete ou oito anos atrás estava com a gente discutindo num grupo de Facebook e hoje a meu ver é o melhor deputado que o país tem com uma atuação pautada surgida pelas redes sociais uma atuação bastante transparente em relação ao mandato dele por conta das redes sociais então você cria esse engajamento na política você diminui as barreiras de entrada tornando muito mais fácil qualquer denúncia se espalhe qualquer questão seja levantada e distribuída isso naturalmente tem um impacto um impacto que seja você um grande banco ou seja você uma empresa de mídia tradicional ou seja você uma empresa do ramo de transportes qualquer uma delas acaba sendo afetada por essa disrupção e pelos custos que tem caído de entrada nesses setores a imprensa ao contrário do que ela acredita sobre isso mesmo ela não é nada especial não é algo que você tem um grande segredo que apenas poucas pessoas podem dominar fazer não à toa a maior parte do capital da imprensa é capital humano e isso é algo que você consegue disseminar e acessar por diversas maneiras várias maneiras de produzir e distribuir esse conteúdo e eu acho que se você olha por exemplo 2014 na época da eleição eu lembro que a capa da Veja ainda era um negócio que todo mundo achava que podia mudar a eleição era um negócio impressionante era um negócio você está falando não mas próxima sexta a capa da Veja vai vir antecipada porque ela pode mudar a eleição era aquela capa da Veja que você não conhece até hoje por exemplo eles sabiam de tudo eles sabiam de tudo e a gente também sabia mas a gente fingiu de alguma maneira o país fingiu que eles não sabiam e hoje isso não acontece tanto que por conta dessa queda de custos que você tem tem algo muito mais linear muito mais permanente do que ao invés de uma grande revelação que você teria você vai ter essa situação se arrastando por fatos que precisam ser bombásticos o suficiente mas que você sabe que não vai durar mais de 24 horas não à toa que a Lava Jato teve um resultado muito grande porque ela se estendeu por 56 fases a gente sabia que toda sexta-feira de manhã ia ter alguém preso toda sexta-feira de manhã ia ter algum ministro caindo toda sexta-feira iria ter algum grande evento porque você gerava assunto para o final de semana inteiro ali naquelas operações que foi uma operação policial e jurídica que soube muito bem se utilizar nesse momento de redes sociais então eu acho que um outro exemplo bastante claro disso é o próprio antagonista para algumas pessoas ainda é uma surpresa que antagonista significa que ele faz antagonismo ao governo pode parecer um pouco estranho mas é um site que se abre o site o banner de publicidade é quatro vezes maior que o texto então são micro micro pílulas que a gente vai tendo graças a redes sociais que nos forçam a querer consumir mais e mais e mais e aí você vai se adaptando isso vai pautando a política também eu acho que de 2018 para cá novamente o efeito que acabou pegando o spotness mas que entrou muito na política foi a importância de vídeos porque antes disso também citando 2014 você tinha ali um vídeo que era produzido e custava milhões de reais e era poderoso o suficiente para impactar uma campanha como foi aquele vídeo sobre os banqueiros a autonomia do Banco Central e a Marina e hoje em dia você produz uma quantidade muito mais absurda você produz muita coisa ruim que não tem a qualidade de um João Santana da vida mas que graças a redes sociais se tornou uma obrigação da gente ter esse conteúdo que seja curto que seja direto e que a gente produz sabendo que não vai durar tanto então acho que são os dois principais impactos da política o primeiro é a importância dessa integração entre o político e o público de aparecer em redes sociais de estar ali para ser transparente e ser cobrado e a outra é como o tempo entre uma notícia e outra se tornou muito menor excelente análise sobre a mídia e a transformação que ocorreu de lá para cá mas estamos hoje aqui gravando esse episódio início de maio ele vai ao ar daqui algumas semanas então quando for ao ar já vai ter rolado CPI de pandemia ou escambau todo mundo todo mundo querendo derrubar Bolsonaro e levar para um impeachment ninguém sabe para onde que vai semana que vem tem privatização semana que vem sempre tem né sempre tem semana que vem como vocês estiverem ouvindo também semana que vem tem quem está ouvindo em 2037 semana que vem tem privatização pessoal e daí o seguinte claro não tem como saber o futuro ocorreu o impeachment veio o Temer para quem acompanha o Felipe nas redes sociais sabe que ele é um cara que tem um certo apreço pelo Temer né se é a leitura correta que eu estou fazendo que tu gosta bastante do Temer ou pelo menos comparado com os demais ele foi melhor na tua opinião ou se não foi te defende aqui mas veio o Temer o Temer fez algumas coisas importantes reforma trabalhista e o teto de gasto provavelmente sejam as duas coisas mais importantes que ele fez e deixou de legado e Bolsonaro veio aí está aí e não fez muita coisa ainda né primeiramente sobre o Temer qual é a tua posição assim tu acha que o Temer foi algo importantíssimo por esse processo que passou o Brasil pós o impeachment ele pelo jeito ele foi o cara que pegou a bandeira e foi como um líder assim surpreendente eu não sei mas eu não esperava isso mas ele fez algumas coisas e ter virado Bolsonaro atualmente assim qual é a tua leitura sobre isso dessa transição Temer-Bolsonar eu acho que primeiramente embora Temer eu ia fazer essa piada mas eu perdi o timing muito bem resgatando um lema antigo eu acho que tem duas tem duas questões aí a primeira é o MDB como diz a slogan junto com você quem move o Brasil o MDB e como diz aquela piada o que falta na Argentina é um MDB porque no fundo é o carrapato que precisa manter o boi vivo isso é uma questão muito interessante do Brasil de como a gente às vezes precisa não fazer coisas mirabolantes e voltar a fazer o óbvio porque se você se arrisca demais se você vai pulando de PND em PND de Programa Nacional de Desenvolvimento que a gente tem desde a época do Juscelino se você vai pulando de grandes programas em grandes programas você acaba esgotando um pouco a situação do país porque naturalmente os programas acabam sendo um pouco antagônicos entre si e acaba criando um choque muito grande no país e eu acho que o ponto mais relevante do governo Temer foi exatamente a irrelevância do Temer o fato de ele não ser um populista de ele não ter a menor condição de conclamar as massas de ele não ter a menor condição de pautar a imprensa e foi um momento em que a gente parou de fazer coisas mirabolantes e voltou ali para fazer o básico olha galera se vocês quiserem ter alguma perspectiva de voltar a roubar no futuro isso aqui ainda precisa existir ainda precisa existir muito boa e eu acho que de certa maneira isso tem seu valor é óbvio que é uma brincadeira com relação ao Temer é óbvio que eu não acho que o Temer mereça de comissão o Porto de Santos eu acho que ele mereceria estar preso como inúmeros outros políticos mas é um fato que você teve ali como você teve no governo Itamar com a diferença óbvia de que o governo Itamar teve um caso relativamente pequeno de um escândalo de corrupção ali que não chegou a durar grandes coisas mas foi um momento em que você teve o congresso e você teve pouco protagonismo individual e mais um protagonismo coletivo ali em torno de reorganizar a casa e tentar limpar as coisas não por coincidência veio após um impeachment então veio após um fato político muito grave e não por coincidência o PT foi contra porque é um partido que vive de polarizar um partido que manteve o PSDB vivo por aparelhos durante 12 anos para conseguir sugar o que podia do PSDB que é um partido que de outra maneira seria o nosso partido de centro ali uma terceira ou quarta opção como seria em qualquer outra democracia e eu acho que essa questão de como isso veio parar no Bolsonaro é uma questão bem complicada de você apontar eu lembro que eu estava com o pessoal também de um movimento liberal que eu não vou citar o nome mas eu lembro que a gente estava em um evento e surgiu meio que essa pergunta de o que a gente fez de errado o que a gente a gente saiu na rua ali para protestar contra a Dilma e aí do nada me aparece o Bolsonaro aqui criando problemas muito parecidos um problema de falha institucional muito grave um problema de um governo que não tem uma orientação focada no país mas focada no próprio governo então é uma questão bastante complicada eu acho que de certa maneira a ausência de nomes que quiseram se coligar ao Bolsonaro logo no início foi um ponto positivo porque eu lembro que cargo de ministério da economia por exemplo eu já vi acho que uns 5 ou 6 nomes que na época eram bem mais conhecidos e mais relevantes que o que o Guedes e que recusaram o cargo justamente por não querer se associar ao Bolsonaro e que acabaram ali resultando em um vácuo e esse vácuo acabou gerando espaço para que bons nomes fossem se associar ao governo uma pressão também por a ausência de a ausência desses nomes que fossem representados de fato o governo o projeto que ele tinha a ausência até de projeto isso foi o fator mais relevante agora eu acho que novamente puxando um tema que eu estava conversando acho que é um ano e meio por parte de uma pessoa que estava na equipe econômica do Temer por exemplo o que ele me falava é que essencialmente a galera que entrou nesse vácuo que o Bolsonaro tinha de nomes era um pessoal que não conhecia de máquina pública então você tem ali nomes que são indiscutíveis no setor privado nomes que são indiscutíveis na academia mas que não tinham esse conhecimento de máquina pública e não sabiam a maneira como o governo anda a maneira como as coisas andam eu tenho um conhecido não vou dizer que amigo porque eu estaria mentindo mas que é um grande entusiasta de concursos trabalhou em um ministério há algum tempo foi fazer uma entrevista em uma das secretarias do Ministério da Economia e acho que mais ou menos um ano e meio depois que eu conversava essa questão uma pessoa que estava na equipe econômica do governo Temer ele me deu a visão dele meio que de baixo uma visão de alguém que era puramente burocrata e a visão dele era muito parecida com isso acho que faltou pessoas que saibam não é exatamente um elogio saber como o governo funciona mas é necessário eu acho que se você quer tocar um projeto por dentro do governo um projeto por dentro da política você tem que ter alguém que saiba como é que funciona o Ministério Público como é que tal órgão em tal situação pode te incomodar e te atrasar e isso faltou bastante por parte da equipe econômica além das partes mais óbvias que é a capacidade de articulação política do Bolsonaro que é um cara que nunca nunca teve expressão política talvez até por isso ele tenha se destacado na campanha o fato de que ele era tão irrelevante que não fazia parte dos esquemas esse é um ponto importante de se lembrar de que apesar de ele ter recebido dinheiro do PP que é o partido mais envolvido na Lava Jato recebeu dinheiro da JBS e do PP em si fez aquela triangulação para fingir que não recebeu que é algo que naturalmente ele não se importa tanto é que o Onix Florensoni por exemplo é um cara que já admitiu publicamente que recebeu dinheiro da JBS e continua no governo com a benção do Bolsonaro então assim você criou um vácuo tanto na campanha de alguém que não estivesse envolvido e que pudesse representar essa população que é uma maioria diria que ainda hoje é uma maioria uma população que rejeita o que foi o governo Dilma em especial que é um projeto que seguiu do governo Lula mas que foi ficou com a face da Dilma ficou marcado pela Dilma e o Bolsonaro acabou surgindo nesse vácuo e junto com ele exatamente por ele não ter essa expressão política antes você tinha ali um vácuo de ideias que foi ocupado por pessoas e que naturalmente enfrentaram esse problema também de não terem experiência política então eu acho que você teve bons avanços em algumas áreas mas aquilo que se esperava por exemplo quando você olha um discurso de Paulo Guedes na Globo News que ele falava que a gente ia privatizar 2 trilhões mas que não eu estou falando 2 trilhões mas eu sei que vai ser uns 40% disso só que não saiu nem 40% de 40% de 40% esse é o problema da situação e aí você tem uma quebra de expectativa muito grande acho que você acertou a falta de experiência de muita gente fora de muita gente de mercado para como desmontar a máquina pública agora vamos para a pauta institucional que você gosta muito do Acemoglu e do James Robinson porque as nações fracassam um livro que a gente já tratou aqui um episódio com o Gabriel Torres episódio número 28 quem quiser ouvir sobre somente esse livro com o Gabriel Torres e daí no livro tem dois tipos de instituições quando a gente fala bom tu explica depois melhor os conceitos mas resumidamente tem dois tipos de instituições extrativistas e inclusivas instituições macro então por exemplo o STF brasileiro eu diria que é uma instituição extrativista onde ela ela causa danos ao coletivo à sociedade em prol de benefício próprio e assim no Brasil daria para enumerar quase todo o serviço quase todo não é boa parte do funcionalismo funcionalismo não da máquina estatal mas aí a gente pensa bom e daí eu até li tem uma coluna tua que eu vou colocar nas show notes aqui as instituições que tu até mencionou o título as instituições brasileiras estão funcionando e este é o problema e o que eu concordo contigo as instituições brasileiras elas não pararam de funcionar elas continuam funcionando para serem extrativistas e se tu olha nos Estados Unidos as instituições americanas também estão funcionando e também estão sendo extrativistas a minha visão da base da população como é que tu concilia isso como é que tu concilia a visão de entender que é importante preservar instituições e tentar melhorar elas como é que se mudam essas instituições extrativistas pré-inclusivas se na base delas muitas vezes está o poder coercitivo do estatal que não responde a incentivos diretos bom como é que se muda 300 anos de história no Brasil em 5 minutos eu concordo eu concordo com você que os Estados Unidos deram uma guinada extrativista muito forte deram uma guinada não diria que na base das instituições porque o judiciário americano ainda funciona muito bem mas no topo das instituições ali nas pessoas que comandam essas instituições você tem uma mudança de mentalidade muito grande de uma classe dominante que é uma classe cada vez menos voltada para um significado geral da população americana algo que você ainda consegue segurar por conta do colégio eleitoral americano que eu acho muito curioso quando as pessoas no Brasil resolvem fazer piada do modelo que está funcionando ali há 200 300 anos e o cara que tem seis repúblicas quatro três ditaduras aqui dois imperadores e uma mudança de regime basicamente a cada semana resolve reclamar que o sistema americano é complicado o sistema americano não funciona deveriam mudar deveriam adotar o sistema brasileiro um voto para cada pessoa mas isso são travas institucionais são travas que funcionam muito bem no sistema americano que a gente não implementaria no Brasil não faria sentido implementar no Brasil mas que por lá funcionam e eu acho que do ponto de vista de preservar as instituições eu diria que a gente tem que ter um foco central enquanto indivíduos enquanto a gente fala em preservar as instituições em preservar as ideias preservar as ideias mais do que preservar propriamente o STF ou preservar o congresso ou preservar enfim todas as instituições brasileiras mais do que preservar o Inter a gente tem que preservar a ideia do que é o Inter e não se preocupar com as pessoas que estão comandando aquele time que estão fazendo bagunça o tempo todo eu acho que é exatamente esse deveria ser o nosso foco a gente deveria forçar por meio da população e por meio das demandas que a gente tem junto a essas instituições que elas se atenham aos valores que elas se atenham às ideias que em teoria elas defendem então em teoria o STF é um guardião constitucional de uma constituição cheia de problemas mas ainda assim essa constituição tem na sua base tem nas suas ideias a liberdade de expressão liberdade de imprensa liberdade religiosa você vê que o STF por exemplo ontem fez salvo engano dez anos de que o STF reconheceu a união homoafetiva por exemplo que é um preceito liberal e que veio não pela constituição mas veio pelo STF tendo aos valores que em teoria ele deveria se preservar mas é muito é muito complicado isso porque quando você começa a pegar não só as próprias ideias liberais mas quando você pega public choice por exemplo pegando outros instrumentos públicos quando você pega raio quando você pega o próprio Mises e a ação humana quando você começa a compor um arcabouço sem ficar preso a uma a uma escola ou sem ficar preso a um autor específico você começa a ver que a situação é muito mais complicada de se inverter então você tem ali incentivos como o paradoxo de Tullock por exemplo que diz que se eu consigo gastar um dólar para extrair cem reais cem dólares de renda isso é vantajoso para mim isso é public choice explicando a Odebrecht há 50 anos atrás e eu acho que a mudança ela pode ser pautada da mesma forma que eu acho as instituições americanas estão sendo mudadas pelas pessoas que comandam essas instituições e aí depende mais de um trabalho de base e é justamente por isso que eu acho que o trabalho do Bolsonaro não consegue mudar essas instituições só consegue se adaptar a elas porque ele não tem um trabalho de base ele não tem um grupo político que apoia o Bolsonaro que colocou ele lá para moldar essas instituições ele tem um desejo relativamente vago que se uniu em torno do impeachment da Dilma e que posteriormente encontrou no Bolsonaro a única opção ali que não estava diretamente envolvida então em termos de mudar eu acho que esse é um trabalho muito demorado é um trabalho que demanda anos e anos mas se você consegue ter o entendimento de que essas instituições elas não estão passando por um pequeno problema mas elas foram moldadas para ser assim elas são há 200 anos elas foram moldadas para chegar nesse patamar de extrair renda da população de beneficiar um pequeno grupo de que a exceção não é o STF julgar improcedente a segunda instância mas a exceção é alguma vez ter cogitado criar um benefício criar um benefício não retirar um benefício que afeta uma minoria da população se você tem esse entendimento eu acho que você já tem um bom arcabouço para fazer mudanças individuais e para conseguir se orientar sobre o que você quer enquanto grupo enquanto movimento conseguir buscar mas eu acho que não sei se se é um pouco randiano demais da minha parte mas eu acho que você vê que eu estou fazendo um name dropping aqui gigantesco né eu estou puxando o saco de todo mundo porque eu faço parte da aula socialista liberal aqui que é basicamente meu conteúdo com aquele socialista que acredita em imposto eu acho que imposto é roubo mas isso aí é uma teoria do bandido estacionário eu acho que não tem nada a ver com Rothbard mas de uma maneira geral se você tem esse entendimento se você tem esse arcabouço liberal que é muito amplo que vai de Viena que vai da Virgínia da Public Choice obviamente não do Olavo se você tem essas escolas liberais servindo de base para você você consegue ter uma aplicabilidade no seu dia a dia e ter uma visão um pouco menos romanceada de depender do país de depender de que a situação do país mude para que a sua situação melhore e eu acho que no fundo essa é a parte mais importante do liberalismo não é mudar toda a situação não é mudar toda a situação mas é criar maneiras de as pessoas conseguirem andar por essa situação e terem melhoria nas suas condições é individual né Felipe é muito mais você aprender tudo isso para mudar como é que você encara o mundo e não para mudar o mundo necessariamente exato nós temos as perguntas de patrões aqui você já foi libertário em algum momento Felipe só para fazer uma pergunta eu acho que por uns seis meses eu estava relativamente perdido e eu me consegui libertar porque teve um patrão aqui que fez uma pergunta eu sinceramente eu não descartaria eu diria meio perdido porque eu estava lendo Hayek logo no começo você sabe que 2009 até uma história curiosa com o Rio Grande do Sul eu estava morando em Fortaleza desde 2001 e 2009 foi a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul e aí eu fui com a minha prima que estudava na PUC na biblioteca da PUC procurar livros de economia tinha acabado de entrar na faculdade tinha passado ali três, quatro anos filiado ao pessoal fazendo militância ali e quando eu estava no Rio Grande do Sul fui na faculdade com a minha prima e na parte de economia eu achei o caminho da servidão do Hayek então eu acabei lendo esse livro que eu acho que é um livro muito mais teórico talvez até panfletário em algumas maneiras então eu comecei por Hayek depois 2010 Bruno Garchag Diogo Costa Adolfo Saxida foram palestrar em Fortaleza no Ordem Livre acho que o Carlos Pio também e aí eu fui tendo uma noção melhor de outros autores liberais e eu meio que não não tento me enquadrar demais numa numa onda dessa sabe numa onda seja institucionalista que é uma uma escola econômica que eu gosto bastante principalmente porque eu gosto muito de história eu gosto de entender todo esse processo histórico nem chicaguista nem de Viena nem da Virgínia então tento meio que ler um pouco de do que cada autor liberal e cada grupo vai contribuir ali mas eu confesso que eu nunca li Hoffman e nunca li Roupa então não posso dizer que eu não não seria libertário não é porque a pergunta a pergunta do nosso patrão se eu não me engano ele é do Ceará tá o Evandro Faria se eu não me engano conhece ele conhece ele ele é apoiador do Tapa patrão e ele mandou a pergunta que quando ele deixou de ser libertário e passou a ser social institucionalista democrata então se tu nunca foi então tu nunca nunca teve um momento que quando tu eu andava com uma galerinha liberal libertária e isso gerou algumas confusões só que eu ganhei um prêmio do Instituto Liberal do Nordeste do qual o doutor Evandro também era membro que era um prêmio inimigo do Estado com uma foto do Hoffman tenho até hoje esse prêmio mas eu gostaria de lembrar o doutor que o nome é Instituto Liberal do Nordeste não Instituto Libertário então eu já já tive algumas algumas confluências também com libertários como eu disse eu acho que imposto é roubo de fato tanto pela por uma visão institucionalista de bandido estacionário do Olson que é um economista salvo engano do final dos anos 80 então é um economista bem recente e ele comenta que de fato o Estado centralizado ele se tornou um ladrão que ao invés dos ladrões de caravana que te roubavam qualquer lugar que você ia ele te roubava uma vez por mês em troca dessa dessa suposta proteção então eu acho que é uma teoria que historicamente faz sentido e que de fato imposto é roubo talvez talvez tenha algumas outras confluências com libertários mas eu acho que essa é a principal mas só um parê se a gente falou sobre isso para quem estiver curioso um episódio com Adriano de Anturco há muito tempo atrás nós temos uma no nosso grupo de patrões no nosso grupo de apoiadores do TAPA como um todo estamos com 160 e tantos lá não sei quanto bastante gente a gente tem uma perguntinha que a gente recebe todo mundo e a pergunta é sempre a mesma para saber o que a pessoa se posiciona porque é bem divertido a gente nunca falou aqui estamos falando agora pela primeira vez e daí o Hermes Stanislau que é o nosso patrão pediu para fazer essa pergunta para ti na sua opinião o Estado deveria? Estado deveria? para quem não é apoiador do TAPA ainda já vai se preparando para quando for apoiador vai receber essa perguntinha é uma pergunta muito difícil eu acho que eu acho que o Estado deveria diminuir gradativamente conforme o Teto de Gastos vai avançando porque como eu estava comentando até com o Rafael com o Raid na época do na época do Teto de Gastos eu escrevi um texto o Teto foi aprovado numa terça-feira eu escrevi o texto madrugada segunda-feira quarta-feira de manhã estava oito questões para você entender Teto de Gastos antes de sair falando por aí e foi um texto que teve acho que quatro ou cinco milhões de visualizações foi um dos textos que mais viralizou desse top 5 nesse período a gente estava tendo greve nas universidades e quando a galera de esquerda começou a puxar as greves nas universidades contra o Temer eles perceberam que só fazer greve só fechar a universidade não funcionaria muito bem então você tinha que fazer algum evento para fingir que você estava fazendo alguma coisa além de ficar parado e começaram a pautar debates sobre o próprio Teto de Gastos então eu e o Rodrigo Saraiva Marinho a gente participou 14 ou 15 debates em universidades no Instituto Federal de Ceará sobre o Teto de Gastos algumas ocasiões como palestras outras ocasiões como debates e foi uma experiência muito legal para mim desde uma sexta-feira se não me engano que o IFCE o Instituto Federal estava tendo uma assembleia para convocar a greve a greve foi rejeitada mas estava praticamente todos os alunos ali então a gente deu uma palestra sobre o Teto falando dos princípios liberais dele para cerca de 600, 700 alunos ali entre 17 e 19 anos foi uma experiência muito boa mas o que eu estava comentando é que quando eu falei com o Rafael Lima que é um CAP libertário eu estava comentando para ele que se você só pode corrigir o gasto público pela inflação e o país cresce inflação mas mais crescimento do PIB então na teoria se o Teto de Gastos fosse respeitado mantido por sei lá 20, 30, 40, 50 anos o Estado diminuiria quanto mais o crescimento fosse ocorrendo então essa diminuição do Estado até uma irrelevância dele até uma diminuição de fatores seria natural obviamente a política nunca deixa isso acontecer mas aí já é um trabalho para os amigos libertários propriamente que entraram na política então não é exatamente o meu trabalho muito bem tem algumas perguntas de patrão aqui sobre o Spotnix você continua envolvido no projeto? eu sou sócio do Spotnix mas eu saí da parte de produção tá então a primeira pergunta do Ramon Felipe valeu a pena investir tempo para fundar e criar conteúdo para o Spotnix você acha que estamos colhendo resultados desse tipo de mídia ou vamos no futuro? eu acho que sim cara quando você vê que o Spotnix parou de publicar texto em 2017 e você conversa com pessoas hoje quatro anos depois e elas se lembram dos textos elas se lembram do conteúdo que a gente publicou você percebe que foi de alguma maneira marcante na maneira como como essas pessoas se descobriram como elas se organizaram politicamente então com certeza teve um impacto bacana um impacto que valeu o tempo investido ali como empresa também apesar de a gente ter tido uma mudança que foi uma mudança natural no país o Spotnix hoje está trabalhando em questão de conteúdo está trabalhando em questão de comportamento que eu acho que é um tema fundamental no país é um tema para a gente puxar inúmeras discussões sociais inúmeras discussões políticas sobre uma outra ótica e a gente consegue casar isso de uma maneira interessante com um projeto financeiramente viável um projeto que atrai publicidade um projeto que se sustenta hoje basicamente com publicidade e isso por si só mostra que essa demanda ela foi bem atendida e a gente conseguiu criar um espaço legal então com certeza valeu o tempo investido eu fui apoiador do Spotnix na época vocês tinham patrocínio ficava o nome no site eu apoiei ele você sabe que a gente tirou o patrocínio porque em 2016 não em 2017 o Spotnix teve um sócio que era a Eleven Financial que é uma empresa de análise do mercado financeiro que agora em fevereiro de 2021 foi comprada pelo Banco Modal e o Spotnix então tinha uma boa receita com patrocinadores e passou a ter um sócio do mercado financeiro que ajudou a viabilizar de outras maneiras e eu ainda tenho minhas dúvidas foi complicado porque como era uma doação as pessoas mantinham porque gostavam do projeto isso por si só já tinha seu valor por outro lado eu achava que na medida em que a gente tivesse um sócio do mercado financeiro que ajude a viabilizar o Spotnix enquanto empresa não fazia sentido a gente pedir doações então a gente acabou optando por não continuar com as doações eu acho que foram momentos distintos foi uma discussão bem intensa na época mas que acabou dando resultados certeza e hoje em dia então Felipe a gente sabe que está trabalhando com a QR o que é a QR qual é o propósito o que faz como eu comentei durante aqui o Spotnix teve uma mudança bastante forte para vídeo para conteúdo no YouTube em 2019 a gente começou a lançar conteúdo no YouTube e foi de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019 a gente chegou a 1 milhão e 100 mil inscritos se não me engano e aí em dezembro de 2019 a gente deu uma parada para estruturar a nossa sede que ficou pronta final de janeiro de 2019 foi um baita investimento investimento pesado em estrutura investimento em equipamentos investimento para a gente conseguir de fato produzir conteúdo em estúdio com uma qualidade legal e aí em fevereiro começou o que vocês já sabem começou a pandemia vindo para cá e aí a gente foi diminuindo 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 e aí chegou ali em março e começou a ficar uma situação bem complicada de manter o canal e a gente começou a pensar em maneiras de manter o canal e como sócio operacional da empresa como eu estava na época sem de fato conseguir trabalhar no Sporting porque a gente não estava eu acabei tomando essa decisão em conjunto com o Rodrigo de sair do Sporting e tocar um outro projeto de um amigo meu que estava criando ou reestruturando a QR e a QR Capital é uma holding que investe e desenvolve projetos envolvendo blockchain então a principal empresa da holding é a QR Asset tem fundos de investimento regulados pela Mima pela CVM é uma empresa que tem parceria hoje com os principais bancos do país que distribui fundos seja pelas corretoras como a Vitro ou por bancos como o Banco Inter que agora está lançando um ETF também o primeiro ETF de Bitcoin fora do Canadá está sendo lançado pela QR cerca de um mês depois do primeiro ETF do mundo de Bitcoin ser aprovado no Canadá então eu acho que é um baita feito para o Brasil que demorou 20 anos para ter um ETF de ouro por exemplo e a gente demorou um mês para ter um ETF de Bitcoin o que é um ETF para quem não sabe um ETF é basicamente um fundo que segue um índice e ele é negociado na bolsa de valores então é como se você abrisse a sua conta a sua conta bancária fosse no home broker e fosse comprar uma ação na bolsa só que ao invés de comprar uma ação na bolsa você compra um índice e esse índice pode reunir diversas ações de diversos setores pode ser um índice por exemplo um ETF que reúne ações de tecnologia como você tem inúmeros ETFs desse tipo pode ser um ETF que reúne ações americanas da Ásia sei lá da Europa ou pode ser um ETF que reúne ativos como é o caso do Bitcoin como é o caso do Ouro então esse é um fundo que tem uma gestão passiva porque ele não tem o objetivo de achar as melhores empresas de achar os melhores ativos ele segue só um só um índice então não tem essa gestão ativa justamente por isso ele é muito mais barato para o investidor que vai pagar coisa de 0,9 de 1% ao invés de pagar 2% mais 20% do lucro para o gestor de um fundo tradicional de ações por exemplo então o ETF ele é uma maneira muito mais barata da pessoa investir em bolsa em diversos ativos e ao contrário do que a maioria das pessoas que investem em Bitcoin no Brasil pensam o ETF ele tem bastante utilidade porque primeiro que nem todo investidor é rato de tecnologia não tem esse interesse em sei lá estudar blockchain em ter uma cold wallet comprar o seu Bitcoin no exchange e guardar ele na sua casa segundo que nem todos podem fazer isso então você tem vários fundos de investimento que não podem ir ali no exchange comprar Bitcoin diretamente mas eles querem investir no ativo porque eles entendem o valor do ativo como um ouro digital como uma maneira de se proteger de bancos centrais proteger o governo maluco e tudo isso alguns até não entendem mas compram porque enfim só é então é um grande desafio parte do meu desafio na QR é trabalhar com a educação financeira nisso e é um projeto que eu estou tocando desde abril de 2014 cerca de um mês antes acabei entrando na Infomoney para ter uma coluna lá e é um pouco de voltar aquilo que eu fazia no Sporting que particularmente eu gostava mais que era falar de economia um pouco de política mais do que comportamento em si mais do que criar situações de debate ter uma proposição de escrever e pesquisar e achar números que vão encher o saco de algumas pessoas e colocar ali nos textos uma maneira de de contribuir com o debate então são dois trabalhos que voltam um pouco às origens do que eu estava fazendo no Sporting até por isso acabei aceitando esse trabalho na QR e tem sido bem satisfatório apesar de estar tendo uma ajuda relativamente grande por parte do governo por parte do Banco Central brasileiro que está fazendo essa confusão em taxa de juros colocando juros brasileiros hoje em menos 3% contra menos 0,1% da Suíça e essa confusão ajuda bastante as pessoas a entenderem porque é importante se proteger do Brasil se proteger da moeda nacional e é um trabalho que eu acho que tem tudo a ver com o liberalismo que é um trabalho de organização individual de proteção mesmo permitir que você não dependa da boa vontade de um político seja ele brasileiro ou americano para garantir uma aposentadoria no futuro ou sei lá para ter uma estabilidade de renda para ter condições de manter você e sua família por exemplo excelente cara excelente eu estou tossindo bastante mas é a erva erva mate pessoal erva mate só para deixar bem claro quem está nos veículos aqui no Rio aqui no Rio especialmente você tem que especificar o que é legalizado já no Rio você comentou que era legalizado no Rio de Janeiro de fato é só não avisaram aqui no congresso ainda me lembrou uma cena de uma série chamada The News Room The News Room que é uma série do Andrew Sokin que é um democrata que é um cara que é o cara que escreveu The West Wing que é basicamente a série mais conhecida de política nos Estados Unidos e no mundo até e ele tem uma cena durante a campanha do Home Pool porque para quem não sabe a série se passa através de um telejornal e se passa na época da eleição de 2012 e aí nessa eleição de 2012 eles estavam acompanhando os candidatos presidenciáveis e aí tem uma cena em que ele ataca o Home Pool por meio do personagem dele em que sei lá ele coloca um adolescente maluco como repórter cobrindo o Home Pool todo empolgado e aí o nerdzinho lá do jornal vai criticar o cara e fala porra mas você só fica falando de Home Pool porque maconha é maconha isso e aquilo aquele outro porra isso já é legalizado aqui isso já é completamente legalizado mas eu entendo que bom de fato é legalizado de fato se eu quiser ir aqui eu ando 100 metros entro aí na na Rocinha perto em São Conrado e compro isso o problema é que não é legalizado para todo mundo não é legalizado para todo mundo e não é legalizado de uma maneira segura especialmente falando em questões raciais por exemplo esse é um tema que eu acho que tem importância fundamental e quando a gente fala em legalizar eu acho que isso é crucial acho que é crucial a gente entender que determinadas questões elas são mais relevantes por aquilo que não está exatamente aparente mas escondido e nessa questão de legalização eu acho que é fundamental nesse ponto apesar de ser legalizado de fato eu concordo a política de criminalização ela penaliza absurdamente quem é mais pobre quem é mais enfim minoria da minoria que está no meio do lugar que não tem que tem que tem que tem policial lá solto sem nenhum controle com certeza só para quem não pegou a gente não está falando mais de erva mate aqui da pessoal vai que alguém ficou meio perdido olha só Felipe muito obrigado cara pelo teu papo valeu mesmo foi uma aula eu quero outras considerações sinais e uma dica de livro cara eu acho que esse é o ponto mais importante até que eu tive uma liberdade muito maior com relação a isso no trabalho da QR de entender que mudar o país é legal que o que a gente fez ali em 2015 2016 é muito legal e importante mas é importante ter esse foco individual também esse foco de desenvolvimento pessoal porque no fundo isso é o que está mais próximo e é o que você consegue mudar de fato não sei se não parece muito alta ajuda da minha parte mas eu acho que em essência o liberalismo é isso e recomendação de livro recomendação de livro é um negócio complicado que me pedem toda semana e eu quase nunca sei o que falar porque as pessoas esperam que eu diga uma obra canônica sei lá porque as noções fracassam só que aí você vai olhar na Amazon vai estar 500 reais o negócio eu não vou indicar isso então eu acho que se eu puder indicar uma leitura agora do começo do ano seria o livro da Malu Gaspar que é a organização que é uma biografia da Odebrecht que é uma maneira de entender o Brasil eu gosto muito de uma série de livros que abordam isso a própria biografia do Ike Batista também da Malu Gaspar explica isso o Anatomia de um Desastre que é uma reportagem do valor um livro reportagem do valor explica também a questão brasileira como a gente chegou nessa situação e é o tipo de leitura que eu gosto eu gosto muito de ler biografia eu gosto muito de livros escritos por jornalistas que estão ali para procurar questões que perturbam um pouco as pessoas mais do que ficção que é uma questão que tem muita dificuldade de leitura muito obrigado cara cara a gente o Brasil não está indo para essas dicotomias passou sempre em dicotomias estamos dando tchau nesse exato momento eu só quero te botar numa parede na saída 2022 Lula ou Bolsonaro a solução é individual segundo turno eu vou viajar eu não vou botar eu sou obrigado a votar mas tem um pequeno problema meu título foi cancelado porque eu não voto tem três eleições e eu vou ter que pegar uma fila para ir lá resgatar o título eu não sei nem onde é eu acho que na situação de pandemia que a gente está eu não vou no TRE quem não conhece ainda siga o Felipe no twitter twitter.com barra Felipe com dois p's underline Hermes vale a pena com H Hermes é um ótimo para a gente e para os liberais cenário de Lula eleito seria interessante polêmica vamos pessoal quem quer discutir sobre isso vai lá no nosso post do instagram e vamos discutir lá sobre isso que é polêmico porque a Dilma gerou muito liberal então talvez o Lula gere mais por essa ótica mas o Temer falou que vai sair candidato eu disse primeiro ou segundo episódio Júlio do Tapa eu falei vamos sentir saudades do Temer não só eu todo mundo qualquer pessoa com meio neurônio estava olhando que saudades do centrão reformista muito bem Felipe ótimo muito obrigado valeu parabéns parabéns seu conteúdo sou fã te acompanho há muito tempo e desejo muitos mais textos e conteúdo tu ajuda muita gente valeu mesmo valeu cara valeu obrigado forte abraço abraço e também antes disso só te agradecer por ter defendido a única instituição que deve ser defendida que é o Esporte Clube Internacional que tu defende muito bem no teu Twitter é uma instituição precisa ser defendida porque o pessoal quer afundar ela é uma instituição extrativista que é uma instituição da Ferral no domingo ela é mesmo é uma instituição porra é complicado a Inter até quando ganha sei lá 3, 4, 0 ali me enche o saco porque os caras vão lá e tiram a camisa para comemorar com um cartão amarelo por nada não tem nem torcida para comemorar com a torcida ele nasceu para me irritar esse time empresados ouvintes do Tapa aos interessados em gestão empresarial e economia a minha empresa Proteus Associados está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil chamada High Global College venha ser meu colega na primeira turma do High Global MBA mais informações em tapadamão invisível ponto com ponto BR barra HGC use o código Tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado e ganhe 5% de desconto com a torcida e ganhe 5% de desconto e ganhe 5% de desconto e ganhe 5% de desconto